Se você gosta de arte, então veja esse vídeo. Eu tive o prazer de conhecer essa pessoa que faz essas pinturas, essas artes à mão. Ele consegue desenhar você apenas olhando em alguns segundos. Se você gosta, gostou desse trabalho, deixe seu comentário. Ah, você quer saber quem é essa pessoa? Então, deixe nos comentários, eu quero saber quem é essa pessoa, tá certo? Eu tive o privilégio de conhecer esse grande artista e ele desenhou a ele mesmo. No final desse vídeo você vai ver a caricatura que ele fez, ele próprio. Olha só, essa aí, como é que é? Ele é esse aqui, Railson Arte. Ele é morador do Instituto de Lubu e mora no povoado Vila União, tá? Então, isso foi você.